Bom dia meu amigo, estamos aqui com esse empresário no ramo do ovo que está estourando aqui em Caruaru, não é isso meu patrão? Com certeza, quero agradecer a você meu amigo Xarel pela oportunidade que você está me dando E a todos aí que estão nos assistindo, que Deus abençoe grandemente, tudo de bom Estou aqui na cidade de Caruaru trabalhando com a melhor proteína Estamos falando aqui, ovos, o segundo alimento mais consumido no Brasil Estamos aqui em nossas promoções diárias, ovos de duas gemas, a partir de 15 reais Também tem ovos de 13 reais, tem ovos de 12 reais Você, cliente, amigo, pode ficar na sua casa que a gente tem o prazer de fazer o delivery Diretamente daqui do centro de Caruaru, dos Guararapes, para melhor lhe atender, tá certo? O telefone da gente é o 97705690, a melhor proteína é de ovos, tá certo? Olha pra aí, gente, a gente não vai querer perder não Olha cada coisa linda, rapaz Eu ia falar, mas o homem falou tão bem, né, meu irmão? Que não dá nem pra eu falar aqui, rapaz, tá doido? Todo dia aqui, viu? Hoje? A melhor proteína é de ovos, aqui o funcionário Preço bom e barato é aqui, não é isso, meu patrão? Ovos embalando também, ovos com 15 Olha pra aí, gente Ovos com 15, com 30 unidades E também temos a nossa marca aqui, né? Data, fica certinho, CNPJ, tá certo? Eu ia perguntar que entrega, mas você já disse que entregava Com certeza, com certeza Fazendo entrega, fazendo delivery E... E... Obrigado.